Amigos, a gente tem que falar de um assunto sério aqui, que eu vejo que poucas pessoas estão mencionando, na verdade quase ninguém está mencionando. Que foi o aparecimento de um transtorno ou de uma síndrome chamado transtorno pós-Bolsonaro. Sabe, ele atingiu todas aquelas pessoas ali de caráter fraco, de inteligência questionável, e ela passou a atingir essas pessoas assim que o Bolsonaro começou a despontar como real candidato, como uma pessoa que tinha reais chances de chegar à presidência da república. Quem não se lembra de 2018 ainda, quando aqueles militantes desesperados da esquerda começaram a desenhar em si mesmos umas suásticas aqui para falar que tinham sido atacados por apoiadores do Bolsonaro. Vocês lembram disso? Quem não se lembra da Folha de São Paulo inventando que havia tido acesso a contratos de empresários que haviam solicitado, requisitado disparo em massa e nunca apresentou esses contratos? Então assim, o jornalismo, e não só isso, a gente viu que tantas outras pessoas hoje em dia, quando vão falar do Bolsonaro, elas falam babando, elas falam assim completamente treslocadas, sem nenhum apego à realidade, a gente vê esse pessoal aí do antagonista, e eu não estou falando só do pessoal da extrema esquerda não, estou falando desse pessoal da esquerda que se revelou, essa galera do antagonista, Felipe Moura Brasil, Nando Moura, galerinha do MBL lá, os meninos do MBL. Essas pessoas, parece que a realidade para eles virou um mero detalhe no caminho dos ataques que eles têm que fazer contra o Bolsonaro. Então parece que eles tentam pensar assim, olha, isso faz sentido que eu vou falar? Ou eu vou parecer um idiota completo, uma pessoa que não tem noção do que está falando, e até uma criança de dois, três anos de idade erriria de mim, da falta de coerência que eu estou aqui? Se for para atacar o Bolsonaro, eu posso escolher esse caminho aqui de parecer um idiota completo, e na verdade eles não têm vergonha nenhuma de parecer idiotas completas, e hoje eu trouxe aqui talvez o grande mestre deles, uma das pessoas mais ignorantes, poeris, e por que não dizer burras, que a gente tem o prazer de escutar falar de vez em quando. Eu realmente não acompanho o cidadão mais, até acompanhei um tempo atrás, mais ou menos na época do impeachment da Dilma ali, ele fazia algumas colocações interessantes, mas aí que está o erro nosso, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, nem todo mundo que concorda com a gente, em algum ponto, está do nosso lado, é um aliado, é um conservador. E o Marco Antônio Vila se provou que era, na verdade, uma pessoa que queria atenção, então ele pensou, vou atacar o PT, vou bater no PT, vou apontar os erros do PT, e quando eu conseguir derrubar o PT, as pessoas vão buscar a mim por informações. Só que aí apareceram comunicadores muito mais eficientes que ele, comunicadores que conseguiam fazer uma análise dos fatos, da realidade, e trazer essa interpretação para o cidadão de uma forma muito mais eficiente e também precisa. As pessoas acertavam muito mais na análise do que o Marco Vila acertava, então ele foi meio que deixado de escanteio. E aí ele ficou com raiva disso, porque ele também viu o aparecimento, o surgimento do Bolsonaro, e ele pensou, nossa, eu preciso derrubar esse cara. Tipo assim, eu tirei a Dilma para colocar esse cara, não é possível, a atenção era para vir para mim, para o meu grupo, para os políticos que eu gosto. E aí ele ficou muito, muito revoltado, quando depois que a Dilma saiu, os políticos dele, que também representam a velha política, foram deixados de lado, e o pessoal escolheu o Bolsonaro, que apesar de ser uma pessoa com 27 anos de congresso, era um completo auto-esque, era uma pessoa completamente fora do sistema. Enfim, hoje em dia você encontra o Marco Antônio Vila nas redes, passando vergonhas monumentais e dando esses ataques aqui, que realmente você fica com dó dele. Vamos ver aqui a gravíssima acusação que ele fez contra o presidente Bolsonaro. E me digam se vocês concordam comigo ou não concordam. E agora o vagabundo está lá, está em Roma, passeando. E o pior é que eles nem sabem a importância de Roma, está falando todo aqui o material, que ele fica andando por Roma e não tem a mínima ideia do que está vendo, do que é apresentado, foram falados, olha, vem aqui as termas e tal. Nem aí, ele nem sabe, ele chegou ao cúmulo esse homem, esse criminoso, esse Jair Asmodeu Bolsonaro, chegou ao cúmulo, entrou lá no Divinta Salão e tal, aí ofereceram um café, ele se recusou a tomar café e foi tomar Coca-Cola. Aí... Oh meu Deus do céu, esse é o cúmulo, esse foi o cúmulo. Essa é a pior coisa que poderia ter acontecido, e que aconteceu na viagem do Bolsonaro a Roma, ele se recusar a tomar café. Vocês estão vendo, pessoal, por que eu falo que essas pessoas aqui não são para ser levadas a sério? Esse tipo de analista aqui, ele perdeu tanto espaço, ele, na verdade, ele está naufragando na própria arrogância, né? Você vê todos esses livros aqui, não duvido que ele tenha lido esses livros não, mas você ler, absorver e aprender alguma coisa, é completamente diferente essas três coisas, ok? Então ele está agora se afogando na própria arrogância. Aquela questão, quanto uma pessoa que ela é humilde, uma pessoa que tem conhecimento da sua ignorância, geralmente é o melhor tipo de analista que tem, tá? Agora, essa pessoa aqui que acha que sabe demais, acha que já sabe tudo e tenta fazer suas análises, ela deixa de levar em consideração a realidade, os fatos, e ela acaba brigando com o que ela está vendo na frente dos olhos dela. Ela acaba brigando com aquilo que está acontecendo na frente dos olhos dela, porque a opinião dela passa a ser mais importante, né? E o Marco Antônio Villa, a gente falando de transtorno pós-Bolsonaro, você vê que talvez ele seja o paciente mais grave no Brasil hoje em dia, né? Tirando aqueles loucões de extrema esquerda lá. Mas ele, assim, dentro dos analistas comunicadores, ele é o paciente mais grave. Olha essa risada que ele deu, pessoal. Vê se a risada aqui não condiz completamente com a risada de uma pessoa que sofre algum tipo de transtorno, uma pessoa que já está, sabe? Aquelas risadas maquiavélicas, quase nervosas, daquelas pessoas com transtorno mesmo, quase um vilão de histórias, de filmes, de herói. E vamos falar assim, não, ele é tomar café e foi tomar Coca-Cola. Aí, vamos falar assim, vamos tomar café e foi tomar Coca-Cola. Nossa, então, em vez de tomar café, ele foi tomar Coca-Cola. Esse é o grande erro do Bolsonaro para o Marco Antônio Villa. Então, você vê que ele não faz análise, tá? Ele faz birra política. Ele não analisa, ele se propõe como analisa. Na verdade, nem sei se ele se propõe, né? Ele fala que é historiador, filósofo, sei lá o que ele fala, não me interessa realmente. Mas, sempre chamam ele para fazer comentários políticos sobre a situação do Brasil e sobre o governo Bolsonaro. E ele faz os comentários mais absurdos e estúpidos possíveis. Ele foi o cara que estava comparando, comparando não, dizendo que o Bolsonaro era praticamente Hitler, né? Comparando o governo atual com a Alemanha nazista. Então, esse cara aí deve ser levado a sério? Não. No entanto, não quer dizer que a gente não deva utilizar um vídeo de vez em quando dele para dar umas boas risadas. E, principalmente, para mostrar para as pessoas como não devemos ser. Nós devemos ter a consciência. Vendo o Marco Antônio Vila, como nós não devemos ser. Você quer ser crítico do presidente? E eu já fiz bastante críticas aqui. Quem me acompanha no canal sabe. Já dei bastante sugestões. Não quer dizer também que minhas sugestões estão certas e que minhas críticas estão sempre certas. Mas sua crítica tem que buscar ser construtiva. Você se dispor a ligar uma câmera, vir na frente de um fundo cheio de livros e falar que você está incomodado porque o presidente recusou café e preferiu tomar Coca-Cola e você acha isso o cúmulo do absurdo? Você sofre de transtorno pós-Bolsonaro. Então é isso, pessoal. Assim, não tem muito o que dizer. É uma pessoa completamente transtornada. Se vocês virem ele na rua, chegarem a encontrar com ele, topar com ele na rua, sabe? Tenham paciência. Tenham cuidado, principalmente. A gente não sabe quais são os outros sintomas, o que pode acontecer. Se a pessoa pode ficar agressiva, morder. Por enquanto é só esse tipo de risada descontrolada aqui. Mas pode vir mais coisa pelo caminho, sabe? A gente tem que tomar cuidado, sim. E, principalmente, evitem se aprofundar na sua arrogância e evitem ser dominados por ela. A consciência da sua própria ignorância em relação aos temas vai te fazer estudar cada vez mais e ser cada vez mais humilde na hora de interpretar, analisar e comentar algum fato. Aqui ele está completamente deslocado. A gente vê aqui que o transtorno pós-Bolsonaro é real e, infelizmente, acometeu esse cidadão aqui ao ponto, ao que me parece, irreversível. É isso. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, seu joinha, compartilhem esse vídeo com seus amigos no WhatsApp. E muito obrigado a quem acompanhou, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.